O primeiro caso de feminicídio registrado neste ano em Três Lagos completou uma semana. Familiares e amigos da vítima ainda buscam por justiça enquanto vivem o luto da perda de Gilvanda de Paula, que era mãe e muito amada por quem convivia com ela. Em entrevista exclusiva, uma das amigas que estava com Gilvanda no momento antes da morte conta os detalhes como tudo aconteceu. A reportagem de Emerson William. No dia 21 de março, Três Lagoas registrou o primeiro feminicídio do ano de 2024. Gilvanda de Paula e Silva, de 42 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro Pedro Henrique Amaral, de 26 anos, na frente de um velório de uma vizinha. Os dois eram pais de uma menina de dois anos de idade. A vítima estava acompanhada de duas amigas no momento em que foi atingida por tiros. Uma delas é Maria Isabel Prates Oliveira, ex-vereadora por Três Lagoas, conhecida como Bel do PT, que também foi atingida, mas sobreviveu ao ataque. As duas eram amigas de longa data e se conheceram quando Gilvanda ainda era criança, quando Bel mudou para Três Lagoas em 1983, em uma casa vizinha de Gilvanda. Tivemos uma linda e grande amizade, uma história de vida. Ela acompanhou, eu passei por muitos problemas, não diria problemas, nem me foge a palavra, mas eu perdi uma filha de 18 anos em acidente, ela estava aqui. Eu perdi meu marido num acidente, né? Quatro meses depois da morte da minha filha, ela estava aqui, né? Então, ela acompanhou a minha vida, a minha história. E eu também acompanhei a dela. As duas se viam todos os dias e contavam sempre uma com a ajuda da outra. O café durante as manhãs era indispensável e fazia parte da rotina de Bel e Gilvanda. Ela vinha todo dia de manhã, porque ela trabalhava muito. A Gilvanda era uma pessoa que trabalhava muito. De manhã ela trabalhava das sete às onze, onze e pouco, lavando, dando banho em cachorro, gato, tosando, né? E fazia um almoço correndo e ia trabalhar na farmácia. Ela trabalhava do meio dia às oito na farmácia. Então, ela sempre trabalhou muito, mas ela vinha de manhã tomar um cafezinho comigo, todo dia. Como confidentes uma da outra, Gilvanda contava a Bel sobre o relacionamento que tinha com Pedro. As discussões que os dois tinham entre si começaram a preocupar a amiga. Agredia, agredia muito com palavrões, né? Palavrões fortes mesmo com ela. E eu sempre dizia, sai desse relacionamento, né? Eu sempre dizia pra ela, você é uma menina linda, capaz, inteligente, né? Você pode fazer uma faculdade, a farmácia, pode fazer veterinária, né? Que ela trabalhava, né? Dando banho em animais. E gostava, ela gostava muito de animais. E eu sempre dava essas orientações, né? Não era nem conselho, eram orientações pra falar, sai dessa vida, vai estudar, você vai estar em outro ambiente, né? E pela primeira vez, né? Nessa semana que aconteceu isso, ela tinha falado pra mim, eu vou. Eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, Bel, eu vou fazer. Bel conta que Gilvanda era destemida e não imaginava que Pedro pudesse ser capaz de atentar contra a vida dela. Mesmo com as ameaças que sofria durante e depois do fim do relacionamento, ela não acreditava que o ex-companheiro pudesse chegar a este ponto. Até que um dia ele chegou. Gilvanda vinha por esta rua seguida de Pedro. Os dois entraram no estacionamento desta sala funerária, onde estava ocorrendo o velório da vizinha dela. Gilvanda e Pedro pararam o carro um do lado do outro. Ele já saiu do automóvel atirando contra Gilvanda. Um dos disparos atingiu a perna esquerda de Bel. Deu o tiro, ele saiu correndo. Mesmo assim, com a perna baleada, eu desci do carro. Abri a porta pra minha amiga, que estava atrás, descer. Ela desceu gritando, que ela ficou em choque. E eu gritei pra alguém do velório vir dirigir o carro da Gilvanda pra trazê-la até o hospital. E me perguntaram, por que não chamou a Samu? Nem pensei. Nem pensei em Samu, pensei que eu tinha que levar ela pro hospital. E veio, veio um senhor, uma senhora, que entraram no carro, colocaram a Gilvanda no lugar do carona ali. E viemos pro hospital. Em um primeiro momento, Bel não sentiu que estava ferida devido ao estado de choque. A bala machucou a perna esquerda, que já era um ponto frágil do corpo de Bel, que usa uma prótese próximo ao lugar onde foi atingida. A fratura não foi tão profunda, mas ainda assim deixou ela desabilitada, sem conseguir ficar em pé por muito tempo e com queimações. Gilvanda chegou ainda com vida ao hospital, mas morreu logo depois. Eu estava deitada, né, lá numa cama, lá no hospital. Mas em volta de mim tinha os assistentes sociais, tinha médica, né, meu filho tinha chegado, né, quando falaram. E a minha reação foi o silêncio. Chorar, né, impossível conter lágrimas, né, mesmo aqui falando com você. E fiquei pensando, né, até quando nós mulheres vamos morrer na mão dos homens que querem nos matar todo dia. Todo dia morre uma mulher por conta do feminicídio. Gilvanda deixou três filhas e muitos amigos. A mais velha, Maria Luíza, que é maior de idade, está sendo a responsável pela casa, mas tem recebido o apoio dos amigos e familiares. Ainda em estado de choque, ela preferiu não gravar a entrevista. A brutalidade do assassinato deixou muitas pessoas comovidas. E isso tem sido notado por quem tinha ela por perto. A reportagem foi gravada no dia em que completava uma semana da morte de Gilvanda. Uma data que vai ficar marcada para sempre na memória de Bel. Eu disse para mim mesma, na hora que levantei, faz uma semana que você não está aqui. A dor continua mesmo? Continua. A dor continua. Essa dor, essa dor, né, não vai passar tão fácil. Você vê uma pessoa pegar um revólver, atirar na outra, queimar a outra. Uma pessoa, uma pessoa inocente, que não fez mal para ninguém. Nem para ele, né? Essa rua não vai ser mais a mesma, né? Sem a Gilvanda, com certeza. Pedro Henrique foi preso no mesmo dia do feminicídio e confessou o ocorrido. Na delegacia, ele contou que premeditou o crime e declarou estar arrependido. Era um minuto de bobeira, devido à remoção da cachaça. Acabei matando a mãe da minha filha. Estou arrependido. Ela nunca vai me perdoar. Eu segui ela, né? A gente teve uma desavença ali. Depois do acontecido, eu fiquei apavorado. Saí ali pela boiadeira, tem alguém aí, eu não vi. De acordo com amigos e familiares, Pedro tinha ciúmes e as brigas entre o casal se tornaram constantes. A polícia ainda deve concluir o inquérito e indiciar o suspeito. Enquanto isso, Bel espera que a justiça seja feita para a amiga, ela e outras vítimas deste mesmo crime. O Brasil tem vivido uma onda recorde de feminicídios. Só no ano passado, 1.378 mulheres morreram vítimas deste crime. O maior número já registrado desde que esta prática foi inserida no Código Penal. Em muitos casos, como o de Gilvanda, os parceiros ou ex-companheiros são os principais responsáveis. Mulheres que se encontram em situação de risco ou violência podem procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas para a própria proteção ou podem ligar no 180 e fazer a denúncia. Apoio O스트 Médio Apoio Obrigado.